Bom dia! A alegria do Senhor é a nossa força. Ele que estabelece sobre nós todos os dias o seu poder e renova a sua misericórdia. Por isso nós estamos de pé, porque o Senhor é sobre nós, é conosco, ele nos ajuda, ele nos sustenta, ele nos esconde à sombra das suas asas. Você pode se regozijar esta manhã no Senhor, porque enquanto você tiver fôlego, enquanto você viver, a mão dele vai estar sobre a sua vida. Deus vai estar com você enquanto você estiver com ele, e o nome dele será exaltado na tua vida. Hoje é sábado, 6 de janeiro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago pra você a Palavra do Dia. E hoje à noite eu vou estar ministrando a Palavra na Igreja Pentecostal Casa de Deus, Rua São Bento, Centro, em Água Branca, Alagoas, 19 horas. Eu espero você. Em Salmo de número 137 diz assim, Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir, Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém que diziam, Descobria, descobria até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu pagaste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Saudades da pátria é o tema deste Salmo. Nós vemos que aqui alguém está contando uma história de quando eles eram escravos na Babilônia. E quando eles estavam lá, os seus inimigos pediam para ouvir cânticos que louvassem o nome do nosso Deus. Mas como o adversário do povo de Deus vai pedir que ele cante uma música que adore ao Senhor? Certo é que chega um momento na nossa vida que até aqueles que torcem contra nós reconhecem que Deus é em nossas vidas. Muitas vezes nós nos sentimos afrontados porque é como se fôssemos levados a cativeiro. É como se fôssemos oprimidos pelos homens, pelo reino espiritual das trevas. Mas ao mesmo tempo, é o nosso cântico de louvor que nos liberta das prisões e faz com que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. O salmista vai perguntar, nós estamos em terra estranha. Este não foi o lugar que o Senhor nos prometeu. Esta não foi a posição que o Senhor nos prometeu. Mesmo que você hoje esteja no lugar onde você sabe que não era o final das coisas, mas ainda o começo de tudo aquilo que está por vir, levante a sua voz e declare que o Senhor da sua vida tem poder para te levar ao centro da sua vontade. Está chegando o tempo onde Deus tirará os teus pés do lugar onde você foi humilhado e Ele te levará a um outro lugar onde a glória dEle vai se manifestar poderosamente sobre a sua vida. Mas depois que Ele te honrar neste lugar, Ele te trará de volta onde te humilharam para que reconheçam a grandeza do Senhor sobre a tua vida. Desistir sempre é a parte mais fácil de tudo. Mas os verdadeiros valentes, os verdadeiros corajosos nunca desistiram e nunca desistem. Você tem uma força e um diferencial sobre a sua vida que vai te levar a lugares altos. Vai te levar ao centro da vontade de Deus aonde Ele preparou para você. O salmista aqui vai pedir vingança para os filhos, os filhos da Babilônia. Ele vai dizer assim, ah Babilônia, tu vai ser destruída, tu vai ser assolada. Alguém vai te retribuir exatamente o que tu fizeste conosco. Ele está dizendo que a justiça ou a vingança não precisa vir pelas nossas mãos. Mas o Deus que nós temos, nosso Pai, o nosso Criador, é aquele que vinga as nossas causas. É aquele que no meio do vento olha para nós e diz, não temes, não fique com medo. Eu, Senhor, estou te sustentando, você não vai cair. Levante a sua mão essa manhã porque o Senhor me manda te dizer, você não vai cair. No meio do vento há uma força maior do que a da tempestade te sustentando e é a força do teu Deus. A mão dele te segura e te leva a lugares altos. O vento vai passar por você, mas não vai te assolar. O vendaval vai vir, mas não vai te atacar porque o Senhor não vai permitir. Hoje ele coloca ao teu redor o escudo de proteção. Arai, comandui a chuda na blaço. Toda arma que foi preparada, forjada contra ti, está sendo quebrada. O Espírito do Senhor está soprando sobre a sua vida e ele te enche da sua presença. Levante-se. Você vai passar por esse vento. Você vai passar por essa situação, mas adorando o nome do Senhor. Muitos te verão e vão dizer, eu esperava que ele, que ela, simplesmente caísse e fosse destruído. Mas o Senhor é aquele que dará a última palavra ao nosso respeito. E a palavra dele para a sua vida hoje é, levanta as tuas mãos e declara que eu sou o Deus da tua vida, porque grandes coisas eu estou fazendo por ti. Amado e querido Deus, sabe, Senhor, muitas vezes nos sentimos tão pequenos. Parece nos faltar o fôlego. Os nossos pulmões parecem apertar. Mas automaticamente também ouvimos a tua voz que nos acalenta e a tua mão que nos sustenta, nos fazendo continuar. Abraça-nos nessa manhã e dá o pago aos nossos inimigos. Nós não somos pessoas vingativas, nem queremos ser assim. Mas queremos te pedir essa manhã a grandeza da tua justiça. Faz justiça ao nosso favor, Senhor. Dos quatro cantos da terra, visita a língua insolente. Visita o coração maléfico. Visita a mente maldosa. Visita aquele que se apressa, Senhor, para fazer o mal e tentar nos atingir. Guarda a nossa vida como a menina dos teus olhos. Protege-nos, ó Deus, como o bem mais precioso que o Senhor tem. Queremos estar diante de ti e glorificar o teu nome pelos livramentos que o Senhor nos dá. Nos lava no sangue de Jesus essa manhã. Segura em nossas mãos e nos abençoa. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero desejar um ótimo final de semana para você e para a sua família. Aproveite. Dê muito abraço. Não espere que a pessoa que você ama vá para longe ou morra para você dizer que ama ela. Diga hoje. Diga agora. Fique bem com a sua família. Faça as pazes com a sua esposa. Faça as pazes com o seu esposo. Cuide deles, pois a família é o bem mais precioso que nós temos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que lhe faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto. Na palavra do dia. Amém. 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 Amém.